Saudações jovens gafanhotos, e gafanhotas também, porque o público feminino do canal cresceu mais de 50%. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o fandom de Cobra Kai está em alvoroço. Está em alvoroço porque hoje surgiu um rumor, uma possibilidade que eu considero duvidosa de que o Falcão pode ter retornado para o Cobra Kai. É isso mesmo, galera. Eu acho que, tipo, sem querer, o Gianni de Senso, que é o ator que interpreta o Dimitri, fez um vídeo lá no TikTok e eu acho que ele acabou revelando mais do que ele deveria, ou fizeram uma grande trollagem com todos nós, fãs de Cobra Kai. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Que o Falcão é um dos personagens mais populares de Cobra Kai, isso é fato. E é um dos personagens que mais surgem teorias na internet. Falcão vai perder o moicano. Falcão bimba o moicano de roxo. Falcão vai preso. Falcão vai morrer. Falcão vai perder o moicano. Falcão vai preso. Falcão vai perder o moicano. Bimba o moicano. E hoje a galera começou a me marcar de forma desesperada em vídeos, em posts, em fotos, em imagens, em publicações. E eu logo imaginei que algo estava acontecendo com o Fanda de Cobra Kai. E aí eu fui atrás para verificar as informações. Eis que descubro que o Gianni Di Senso fez um vídeo no seu TikTok oficial, fazendo uma brincadeira, possivelmente nos bastidores, porque o Jacob, ele está com a tatuagem, está com a cicatriz ainda. Só que esse vídeo eu acho que acabou revelando mais do que deveria. Ou pode ser uma grande trollagem dos atores com o Fanda de Cobra Kai, porque eles sabem que a galera gosta de fazer teorias, a galera gosta de ficar discutindo, de ficar teorizando sobre o destino desses personagens. E nesse vídeo do Gianni Di Senso, ele mostra uma brincadeira entre o Gianni Di Senso e o Jacob. Só que o Jacob está com um kimono preto. E quem tem o kimono preto, sim, é o Cobra Kai. E aí a internet já veio abaixo com a possibilidade do nosso querido Falcão voltar para o Cobra Kai. Mas olhando bem para esse vídeo, dá para ver que quem está filmando também está com o kimono preto. E é o kimono da Cobra Kai, não tenho dúvidas disso. E olhando detalhadamente para o Jacob, ele parece também que está com a faixa do mesmo kimono e a calça do kimono. E a parte de cima do kimono parece que está na cabeça dele. Então galera, será que ele realmente estava com o kimono da Cobra Kai? Será que isso fazia parte das gravações do torneio? E soltaram essa filmagem sem querer, sem medir as consequências? E agora? A menos que o Eagle Fang também tenha um kimono preto. Não é uma possibilidade de ser descartada. Talvez um kimono de treinamento, algo do tipo. Mas tudo indica que pode sim ser o kimono do Cobra Kai. Aí se divide a duas opções. Ou realmente o Falcão voltou para o Cobra Kai, ou ele pegou o kimono de alguém emprestado para fazer uma grande trollagem com a galera. Mentira! E aí eu já faço uma ligação com a primeira imagem vazada do torneio, que era aquele bumerangue também, que mostrava esse frame aqui. E eu cheguei inclusive a fazer um vídeo falando sobre isso. E também achei este personagem aqui, que está completamente desfocado, não tem nem como identificar, mas eu achei muito parecido com as feições físicas do próprio Jacob. Aqui eu cheguei a brincar, inclusive. Olha só, aparece o Falcão sem o seu moicano. E aí logo em seguida veio a teoria do Falcão sem moicano. E agora nós temos esse vídeo de uma possibilidade do Falcão voltar para a Cobra Kai. Além disso, não há mais nada, mas nenhuma evidência que possa provar essa teoria de que o Falcão voltou para a Cobra Kai. E o que nós temos é que o Jacob está sim, com uma calça do kimono da Cobra Kai, com uma faixa preta na cintura, e segurando aí a parte de cima do moicano. E agora, o que será que vem por aí? Mas eu quero saber a opinião de vocês, porque eu não tenho capacidade de dar nenhuma conclusão aqui. A conclusão agora e as teorias estão com vocês. Não deixe também, galera, de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão essas bombas quase diárias sobre Cobra Kai que eu tenho trazido para vocês. Por enquanto é isso, um grande abraço a todos e Cobra Kai nunca morre! Cobra Kai Cobra Kai Cobra Kai